Música E vamos abrir aqui É blocos de perguntas Boa tarde a todas e todos Antes de fazer minha pergunta Eu queria convidar Todas e todos Para a Marcha Campinas Dia 13, sábado Às 2 horas no Largo do Rosário Concentração e às 4h20 a gente sai A minha pergunta é justamente sobre a Marcha da Maconha Vou explicar o porquê Que eu vou fazer essa pergunta Até porque eu tenho a minha resposta A gente Tirou o tema esse ano da Marcha de Campinas Não é só pela Maconha E a galera ficou um pouco em choque com esse tema Tanto é que Não só pela esquerda e pela direita A gente foi atacado Como pelos próprios maconheiros Muitos deles homens E a maioria dos blocos do cultivo Tanto que tem até uma foto do nosso panfleto Já percorrendo a internet Com pessoas falando que é um absurdo A Marcha que é da Maconha Não ser só pela Maconha Queria saber principalmente do Júlio Mas se a Ilana puder complementar O que deve ser a Marcha da Maconha É um movimento social Que luta para além da maconha Pensando nas especificidades Das pessoas que usam Nas mulheres Nos gêneros Nas sexualidades E nas raças Ou é uma marcha que deve focar Apenas na maconha E na legalização da maconha A qualquer custo E sem pensar Para quem que Sem pensar As medidas que podem vir posteriormente Inclusive até do mesmo Marihuana E as propagandas e tudo mais Bom, é isso Obrigado Meu nome é Rafael Bom, primeiro eu queria Dizer que é louvável A iniciativa do laboratório E da Unicamp De ser uma das principais atividades Assim, nacional Sobre o tema Principalmente no momento Que a gente está alcançando Com o desenvolvimento das marchas E para a gente Que quer conhecimento Que é jovem Que vai constituir aí Uma boa parte da continuidade Da sociedade Poder estudar Conhecimentos aí Que essas pessoas Estão vindo com muita experiência Não só para passar Mas para poder também Viabilizar Da gente ter um questionamento Mais sereno Um questionamento Que melhore o nosso conhecimento Eu queria me referir Eu ainda não encontrei O sentido da palavra droga Não tive oportunidade De estudar isso Então eu vou usar A palavra plantas O café A cerveja Que é feita com lúpulo Que é primo Da família etnobotânica Da cannabis O conhaque Que é feito do gengibre Boa parte dessas bebidas Hoje Elas tem uma influência Assim Muito forte E eu até achei que Se eu já não tivesse escrito Eu teria roubado Da doutora Que ela falou A religião A questão moral A religião A medicina E a parte jurídica Só que aí Ao invés de colocar A parte jurídica Eu coloquei Economia Como essas três coisas Elas estão assim Determinantes Na parte moral do povo Em aceitar Ou não Uma planta Como lícita Ou como ilícita A religião Você vê O que é A ayahuasca Que tem um grupo Determinado Foi lá Estudou Buscou Relatório Tal Ela é legalizada Ela é regulamentada Ela é descriminalizada Ela é despenalizada Ela tem outra moral Em cima dela Por que? Porque teve uma aceitação Pela religião Pela medicina também Pela economia Tem até uma cultura Entre os ayahuasqueiros Que não se comercializa ela Então assim Esse tripé Ele é muito visível A cannabis Entre os próprios Rastafari Não tem Ainda essa decisão Eu não entendo ainda A questão medicinal Acho que está crescendo agora E a questão econômica Quando uma pessoa Ela sabe que Nossa Mas gerou emprego Em tal momento E Não Ela pode impulsionar A economia Nossa Então tá Então se cria um respeito Através desse tripé E o que eu queria dizer Isso é que Para falar de Estado Que eu gostei muito Da intervenção Do José Henrique Torres Inclusive venho gostando Desde 2011 Que ele já falava Quando a gente foi conversar Para fundar a marcha Aqui em Campinas A gente conversou A gente conversou lá No fórum de Campinas Deu muita ajuda Para criar esse coletivo Aqui Eu tô um tempo Que eu tô fora da marcha Tô voltando agora E Inclusive vai de encontro Com a primeira intervenção Será que A gente ficar fazendo guerra A guerra As drogas A gente não tá perdendo Essa oportunidade Dessa referência histórica Que a gente tem De resgatar Todas as experiências E ficar se atendo É importante sim Ser contra a redução Da maioridade penal Acho que nós temos Que combater Temos que fortalecer Os coletivos Que fazem esse trabalho Tem que pensar Na igualdade Na superação do gênero Não só no feminismo Acho que tem que superar Temos que se tratar Enquanto ser Mas tem que fazer Essas lutas Só que Será que a gente Não tá perdendo Que a gente é pequeno ainda Que a gente é mesquinho Que a gente é Apolítico De deixar de citar A constituição Do nosso país Que Eu não posso dizer Mas eu sinto Que é uma carta De princípios Maravilhosa Aí eu copiei até Porque eu quero fazer Duas perguntas Para o José Henrique Torres Eu copiei Para não Acabar gaguejando Ou tal Não perder um trechinho Porque eu sei ela Mas eu copiei Para não tropeçar Então vamos para a pergunta Que nós temos que disponibilizar Para as outras pessoas Tá legal Obrigado Artigo 5º Inciso 10 Da constituição federal São invioláveis Quantos gramas Você tem aí Será que isso também Não é uma violação Da vida privada Porque se eu coloco Na minha vitamina Com banana Se eu coloco Na minha bala de mel No meu arroz Eu não vou poder ter Só 5 gramas Então eu temo Eu temo por essa Regulamentação Ser conservadora Invadir a liberdade Privada Do direito De portar Qual seja E Essa é a primeira pergunta Se isso não vai invadir A liberdade Vai continuar sendo Inconstitucional E a segunda é Se é inviolável A intimidade E tal E tal Por que que está Asegurado o direito A indenização Pelo dano material Ou moral Ou decorrente De sua violação Se é inviolável Eu Inventei essa pergunta Depois que eu pensei Na primeira pergunta Não é uma retórica Que tem aí Na constituição Porque se é inviolável A intimidade Não tem que ter Dano material Ou decorrente Da sua violação Obrigado Obrigado Rafael Eu pediria A todos que vierem Para ser breves Porque nós vamos ter Um pequeno espaço Só para nossos debates A segunda mesa Já era para estar Começando agora Obrigado Boa tarde Sou Daniel Sou agrônomo Estou fazendo doutorado Na Unesp De Botucatu Com ênfase Em cultivo De plantas medicinais nativas E Gostaria de trazer Uma certa preocupação Sobre o assunto Porque Para produzir Uma planta Com qualidade E quantidade Para atender A demanda É preciso Atentar Aos tratos culturais Todos os fatores Agronômicos Envolvidos E Acredito que O Brasil Precisa caminhar Muito ainda Sobre o assunto Porque Cultivar no Nordeste No Sudeste São Climas diferentes São solos diferentes Que vão trazer Qualidades Diferentes Para as plantas E eu vejo Que a falta De investimento Na área científica Pode trazer Um grande problema Quando houver A regulamentação E a legalização Da maconha Porque vai ter Vai haver Provavelmente Uma grande demanda E vai faltar Matéria-prima O Brasil vai precisar Importar Vai gastar Muito dinheiro E que poderia estar Investindo Antes Talvez Da legalização Em Projetos De cunho científico Em relação Ao cultivo Da planta Para ter Assim Mais qualidade E quantidade Adequada No momento Em que For legalizado Gostaria de saber A opinião Dos senhores Se valeria a pena Discutir isso Mais na pauta Para que trabalhos Científicos Já comecem A serem feitos No Brasil Para no futuro O Brasil ser Autossuficiente Nesse assunto Uma planta De qualidade E quantidade Adequada Boa tarde a todos Meu nome é Michel Sou guarda municipal Em Campinas Estou me sentindo Até um estranho No Ninho Até porque Sou de uma área Que é muito difícil De participar Desse tipo de coisa Vocês sabem Que é muito difícil De um agente de segurança Pública estar presente Nisso Até pelo próprio Preconceito Que a gente tem Eu queria perguntar Ao Juiz Torres É muito difícil Assim Eu olho para o usuário Não vendo Ele como um inimigo Mas eu olho Para o tráfico de drogas Eu olho Para o crime organizado Com grande desprezo Porque isso É o que está acabando Com as famílias E não o usuário Que também está se tornando Um refém De tudo que está acontecendo Numa sociedade atual Eu queria Como nós também Somos reféns disso Somos aqui Tanto para o trabalho De prevenção Quanto para o trabalho De repressão Por isso somos vistos Também como inimigos Por quem é o usuário Mas a gente faz O que está na lei E não às vezes O que a gente quer A gente tem que Acabar olhando dessa forma E a própria cultura Levou meus companheiros Terem um preconceito Muito grande Contra as drogas Independente De ser usuário Ou não Acaba generalizando Por sempre Quando se depara Com ela Está sempre ligado A escória de tudo A violência Que é o que está No nosso dia a dia E aí alguns Não conseguem mais Assim Separar Esses dois lados Da moeda Que seria o crime Organizado E o usuário De um tropecente O que eu sempre Me pergunto Como combater O tráfico de drogas Sem ofender Ou maltratar O usuário De hoje em dia Com o sistema atual Já que a gente Não tem Uma regulamentação A qual eu sou a favor Sou até crucificado Por companheiros De trabalho Por isso Mas assim Como combater Esse tráfico de drogas No nosso cenário Que a gente tem hoje Com o que a gente tem Nos respaldando Porque muitas vezes A gente pega um tráfico De um traficante Que ele está Camuflado de usuário Porque ele não vai ficar Com uma quantidade grande Porque ele sabe Que pode aumentar A chance de caracterizar O tráfico E ele vai estar sempre Com uma quantidade pequena E sempre se escondendo No meio do usuário Então a gente também Não consegue Lutar contra ele Sem às vezes Afetar o usuário Que não tem tanta culpa Assim Não tem culpa Nessa batalha Que a gente enfrenta hoje Vamos passar Para a primeira rodada Oi Aqui Bom, me chamo João Eu sou organizador Da marcha de São Carlos Sou lá do Oscar também Queria direcionar Minha pergunta Para o Emílio Que você disse Que em casos medicinais É mais fácil De comprovar O uso pessoal Mas eu queria saber Se no meu caso Que não é comprovado Uma eficácia Do uso Eu também conseguiria Recorrer para esse lado Eu fui diagnosticado Com câncer E muito se fala Sobre o uso antiemético De náusea Para aumentar apetite Sono É tudo muito verdade Mas pouco se fala Sobre a maconha Como a própria cura Para o câncer Então agora Está surgindo mais estudos Etc Não no Brasil Tudo fora Mas além de muitas pessoas Não acreditarem Que a maconha Pode curar câncer Parece que a maioria Das pessoas Nunca nem ouviu falar nisso E acho que vale a pena Comentar aqui Também levando em conta O tema do fórum Uma notícia Que eu recebi Dois dias atrás Que eu faço O tratamento convencional Aqui na Unicamp Também né E me foi proposto Seis meses de químio Com base no Em como eu cheguei aqui E tomando O óleo de maconha Que eu mesmo produzi Eu consegui me curar Em dois meses E Obrigado E para finalizar Eu queria falar Que eu conheci Muita gente Aqui na Unicamp Fazendo tratamento Do mesmo tipo De câncer Que eu tive E que estava Se tratando Pela segunda Ou pela terceira vez Depois de alguns anos O câncer volta E por essa questão Eu não pretendo Parar de tomar óleo Eu vou continuar Com a dose Preventiva menor E eu queria saber Se Mesmo agora Não tendo mais a doença Se eu rodasse Eu conseguiria Usar isso Como um argumento E é isso Obrigado Vamos Talvez não tenha Que fazer outro bloco Como a gente fez Vai ser difícil Bom Meu nome é Isabela Primeiro Eu queria puxar um pouquinho A orelha da organização Do Leipse Por uma mesa Em que se fala De legalização E luta Ter quatro homens E uma mulher Para falar de gênero Isso não é ruim É uma questão De representatividade Ela está aí Para falar de gênero É importante Que construam Todas as pessoas Que estão aqui Mas é muito ruim Que as mulheres Estejam sempre Dispostas Sempre à disposição Para falar Apenas da questão De gênero Eu sei que tem Muito mais mulher Que não está aqui hoje Conceituada Para estar aqui No lugar dos nossos colegas Não estou diminuindo A posição de vocês Por favor Não é isso É só por uma questão De representatividade Seguindo nessa linha Queria agradecer a você Ilana Por estar aí Colocando sua cara a tapa Para falar de feminismo E antiproibicionismo Queria que você falasse um pouco Como para a gente Que está dentro desse movimento É complicado Desconstruir os nossos Próprios companheiros de luta Porque a gente sabe Que é muito difícil Uma mulher ocupar O seu espaço Numa posição política Por problemas históricos E quando a gente consegue Ocupar Os nossos companheiros de luta Às vezes nos tiram Dessa luta Nos massacram Nos reduzem A um mero objeto Como é o que a gente quer mudar Bom, era isso Obrigado Isabela Vamos fechar aqui Essa rodada E vamos passar então Para as respostas Às questões Eu creio que tem Já desde a primeira questão Um direcionamento maior A Emílio, Júlio E Ilana 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 e Júlia Eu acho que a gente pode ir passando Porque E aí você já tem as questões Eu creio A gente pode ir respondendo Vamos começar então Vamos começar pela Ilana Eu vou fazer só alguns comentários breves Até pelo nosso tempo Vamos começar então pela primeira pergunta O que deve ser a marcha da maconha Acho que o Júlio pode falar mais E dar várias ideias Acho que inclusive É uma conversa talvez até mais longa Agora um ponto só Que eu vejo muito acontecer Ah, mas não dá para ser só uma marcha Sobre a legalização da maconha E outras drogas Sem pensar em gênero Raça, classe e tal Eu entendi a pergunta A questão é que quando a gente fala Bom, vamos então pensar em algo Sem considerar o gênero e tal A neutralidade Ela é masculina Então a gente acaba correndo o risco De reproduzir justamente As mesmas desigualdades Então, por exemplo Não, vamos pensar em tratamento Quem quer fazer Ou prevenção Ou, sei lá Estudos sobre drogas Não, para neutro Vamos à droga Eu quero saber o efeito neurológico Na pessoa Não tem gênero Não tem a relação de raça Não tem relação de classe Quando a gente chega, então Na hora de fazer as intervenções E tal O que a gente vê É um pouco até do que eu falei Por exemplo No caso das mulheres A retirada de filhos Principalmente Eu recebi várias denúncias De mulheres que usam crack E os filhos E os filhos são retirados Sem uma avaliação Sem pensar em outras formas De acolhimento dessas famílias Que usam crack Simplesmente retirado Então a gente vê que a questão moral Ela faz parte Intrinsecamente Não só das relações Em relação às drogas Mas nas relações de gênero Nas relações de classe Nas relações de raça Então acho que Eu estou complexificando um pouco Até para o debate Na marcha Porque eu Enfim Porque acho que a gente vai ter bastante Para falar Mas eu acho que é importante Pensar que não existe um sujeito neutro E principalmente Se a gente pensar em relação À proibição das drogas Como ela se deu De que forma se deu Essas relações foram muito claras Que grupos específicos Foram punidos Então, por exemplo Nos Estados Unidos Proibiram Primeiramente Antes da proibição do ópio Proibiram que o ópio fosse fumado E quem fumava ópio Na época eram os chineses Entendi Então o que parece neutro A gente sempre tem que desconstruir Mas achei Uma pergunta super pertinente Acho que a gente pode debater mais Em relação aos discursos religiosos Só um ponto Que achei legal você ter trazido Essas questões sobre o ayahuasca E tal Primeiro, assim Eu queria só recordar para a gente Que não é Assim Uma coisa é o uso Das substâncias nas religiões Então, sei lá Nas religiões cristãs Usa-se o vinho O álcool O ayahuasca Em várias tradições Como o daime E a outra coisa são Os efeitos dos discursos Religiosos e morais Então, mesmo as pessoas Que não são religiosas Compartilham desses discursos morais Então, por exemplo No exemplo que você deu Das pessoas que usam ayahuasca Dentro de um contexto Digamos, espiritual Religioso De cura Minha pergunta fica Como as pessoas De fora desses contextos Olham e entendem As pessoas que usam ayahuasca Mesmo o ayahuasca Sendo regulado Possibilitado juridicamente Para a utilização Há preconceito Há estigma De quem usa o ayahuasca Mesmo dentro Até, por exemplo Das igrejas Como o daime Que as pessoas de fora Do daime falam Por exemplo E o último ponto Em relação ao machismo Nas lutas Pela igualdade em geral Eu acho que, na verdade A gente está falando justamente Por isso que eu gosto de relembrar A todos nós Que a gente está falando De uma sociedade patriarcal Então, essas relações de poder Acontecem também em movimentos Que a gente menos espera Eu, na verdade Não estou nem pensando Não estou pensando Nas marchas Da maconha Mas em diversas Organizações Coletivas Onde a gente vê Essa reprodução E me lembrou um pouco Uma pesquisa feita Sobre Como são as relações De casal De pessoas militantes E foi curioso Que nessa pesquisa Essa pesquisadora Percebeu Que, na verdade Dentro de casa Primeiro No próprio movimento É isso Quem tem A voz Mais importante São os homens As ideias E tal Isso Ela analisou Dentro dos movimentos Pela igualdade E, enfim Outras contestações Mas também dentro de casa Então, chegava em casa Quem cozinhava Era a mulher Quem fazia todas aquelas Obrigações domésticas Tradicionais Ainda era generizado E eu acho que esse é um ponto Importante Porque fala de dois aspectos Primeiro Da mulher na política E o segundo Do entendimento Que o pessoal É político Que acho que é um ponto Do feminismo Muito importante Tem uma autora Silvia Federici Que lembra Um slogan Do Chile Que falava Democracia Em casa Democracia no país Então, como é pensar Essas relações A vida privada A vida doméstica Também no seu sentido político Então, só Não respondeu Mas a gente continua Obrigado, Elana Seguindo a ordem inversa Passo para o Júlio Delmanto Opa Começando pela pergunta do Petit Então O que deve ser a marcha Eu acho que Acho que a pergunta Ela já coloca Uma resposta Um pouco E eu acho que Não só no plano Dos princípios A marcha Ela precisa Dialogar com outras pessoas Outras pautas Outros movimentos E mostrar Que ela não é Só uma questão Da gente querendo Fumar o nosso beck Que já seria Uma questão relevante Mas ela é muito mais Do que isso Por isso que a gente busca Tanto envolver as outras pessoas Os outros setores Mas acho também Porque isso é uma forma Efetiva de se conquistar O que a gente está buscando A gente não vai ficar Falando Só que A gente Fazendo pornografia Com maconha A gente ama maconha 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 E achar que é assim Que a gente vai Conseguir mostrar Ampliar a nossa pauta E transformar a sociedade A gente precisa ter Uma estratégia política Eu acho que No caso da marcha Da maconha De São Paulo E sei certamente Que é o caso Da de Campinas De várias outras Existe uma disposição Mútua De se articular Com outros grupos E acho que isso Tem dois lados A levar para eles A discussão Das drogas Muitos movimentos Só tem mudado agora Percebido A importância disso E em troca Trazer para dentro Isso A gente Entender Todas essas pautas Como parte Da busca Por liberdade Por autonomia E isso não quer dizer Que todo mundo Precise Se enquadrar Ou Fazer todo mundo A mesma coisa E todo mundo Defender as bandeiras De todo mundo Mas a margem da maconha Ela precisa Ser aberta Esses movimentos Senão ela vai acabar Sendo contraproducente Como Infelizmente Foi o caso De algumas marchas Recentemente Mas eu acho Que essa é Uma busca constante É permanente Em São Paulo Várias vezes Teve a marcha Com as pessoas Gritando Quando a polícia Por exemplo Estava batendo na gente Teve gente gritando Vai para a Cracolândia Para a polícia E lá bater nos nós E não na gente Teve gente gritando Polícia para ladrão Para maconheiro Não Então isso Parte também Do próprio público Presente na marcha Do público Que vê lá As minas do pânico E fica Uh As gostosas Então Isso também é um trabalho Permanente Da gente Perceber Quem compõe Nosso movimento E de que forma A gente pode Mudar isso Eu acho que isso tem tudo a ver Também com O que a Isabela falou Sobre o feminismo Também que acho que é uma questão Obviamente que as mulheres Tenham preponderância Mas que nós homens Também temos que Que se esforçar Nesse ponto E acho que Na marcha da maconha Isso é um exemplo De que foi Tanto no DAR Quanto na marcha Foi feita uma avaliação De que a gente Porra Por que a gente só tem homem O que está acontecendo O que a gente está fazendo errado A gente está Fazendo Está tendo Alguns entraves Evidentes Que mostram Que só está chegando O homem no rolê Então a gente conversou Com as feministas Chamou outras organizações Elas também Começaram a colar mais E começaram a apontar Coisas que estavam erradas E assim foi se caminhando Ao mesmo tempo Que a marcha Fez isso também A gente achando Que a marcha da maconha Era muito playboy A gente fez uma série De ações da periferia A gente fez show de rap A gente fez várias coisas E isso trouxe Mudanças evidentes Então acho que Essas discussões Fazem parte disso Da avaliação De que sim Existe um problema E de que você precisa Fazer algo para mudar Mas é constante Eu acho Essas disputas E o Daniel Sobre o Daniel De Botucatu Também minha família De Botucatu Torres também Mas vou ter que discordar De você Eu não gosto Desse argumento De ir quando legalizar Ir se Quando legalizar Fudeu Tipo Como diz o Gabriel Pensador É mais fácil que pão A galera já está usando Existe uma Pesquisa do governo Que é Certamente Ela é subnotificada Porque pergunta para as pessoas Se elas já usaram ou não De 2005 Do Sebride E 22,4% Das pessoas Assumiu que alguma vez Na vida Já usou alguma droga ilícita Então Obviamente é mais que isso Mas um quarto Das pessoas já usou Então É aquilo que o Henrique falou Quando legalizar O que vai acontecer? Nada Vai continuar o consumo Que já é alto E vai continuar alto Então Eu discordo totalmente Dessa história Que a gente não está preparado A gente está fumando maconha Há 10 mil anos E é isso Vai continuar Agora Quem não pode esperar E quem não está preparado São os 200 mil presos São as pessoas Que estão morrendo todo dia Tomando tapa na cara da polícia Então Essas pessoas Eu acho que não dá Para elas esperarem A gente estar preparado São 200 mil pessoas Que estão presas Suas famílias estão fodidas Suas mulheres E etc Então eu acho que a gente Precisa mudar imediatamente E acho que a gente está preparado Porque a sociedade convive com as drogas Desde sempre E sempre esteve preparada E também acho que não existe Nenhum indício De que o consumo vai aumentar Acho que o caso uruguaio Talvez seja cedo para isso Mas a descriminalização em Portugal Outros exemplos A gente não tem muita base Para dizer que vai aumentar ou não Eu acho que não E aí por fim Eu queria só responder o Michel Que nem perguntou para mim Mas vou me meter Na nossa opinião E na minha Não existe essa diferenciação Entre usuário e traficante Até o meu coletivo Dara A gente tem um texto Que é chamado Somos todos traficantes Porque se existe O tráfico É por conta da proibição E é a proibição Que faz com que também Existe essa diferenciação Arbitrária Entre usuário e traficante Porque na prática Quem é o usuário E quem é o traficante Quem é tratado como usuário Quem é branco Quem tem dinheiro E quem é tratado como traficante O traficante é quem é pobre E quem está na favela Ninguém chama o perrela de traficante Todos os políticos que são traficantes Todo mundo sabe Começar da polícia Ninguém chama a polícia de traficante Que é um dos organismos que mais ganham grana Os juízes Que são os que mais são corruptos Todas essas pessoas Não são vistas pela sociedade Como traficante Agora O discurso que fala Que o traficante é o mal É o maligno É o que quer dizer Que algumas vidas De algumas pessoas Valem menos do que as outras Querem dizer Quando teve a chacina Lá na pavilhão 9 O governo nem tinha investigado Não tinha passado Nenhum dia O governo do Alckmin Falou Ah não Era trafico Esses caras Foda-se Foda-se a mãe deles Foda-se a família Não vamos nem investigar Eles tem passagem Eles podem morrer Ou o Eduardo Lá o menino de 11 anos Rio de Janeiro O Patrick Menino de 10 anos O que a mídia falou É traficante Estava no morro Ou ia ser traficante Tem gente que fala Então Só porque é traficante Essas vidas não valem nada Você falou A polícia só cumpre a lei Mas a lei Não dá o direito De matar ninguém Não dá o direito De tapar na cara de ninguém Nem dá o direito De ignorar Que tem tráfico Nos jardins Em Brasília E na puta que pariu Então Eu acho que você Perguntou como combater o tráfico Acho que só existe A opção de legalizar É a única opção Que eu vejo E fora isso Até lá Somos todos traficantes Eu acho que até Quem usa maconha medicinal Como os próprios pacientes Têm falado Que são traficantes Quem usa maconha recreativa Como eu Quem é policial Ou está sendo conivente Com a corrupção Ou é corrupto Também não vejo muita outra opção Então todas essas pessoas São traficantes A gente só vejo a opção De a gente mudar Essa situação E até lá Vai ter gente de 11 anos De 10 anos Tomando tiro na cara Não vejo outra situação É um lado ou outro Fico feliz que você Mesmo sendo guarda municipal E certamente convivendo Com essas coisas Esteja desse outro lado Satisfação Emílio Daniel Essa questão da pesquisa Sobre cultivo Já acontece no Brasil No Brasil tem milhares de pessoas Cultivando maconha Muitas delas São formadas em agronomia Eu mesmo conheço Mais de 10 pessoas Que estão formadas em agronomia E que cultivam maconha Em suas casas Hoje em dia Então Acho que quando legalizar Já vai acontecer A pessoa Simplesmente Ela vai ver Qual vai ser a forma Da regulação E ela vai Buscar o caminho legal Para praticar O que ela já faz Então acho que Não tem muita Essa preocupação Do Como que nós vamos cultivar Como nós vamos pesquisar Concordo com você Vai ser muito diferente Do Rio Grande do Sul Para o Maranhão Cada lugar tem um fotoperíodo Cada lugar tem um solo Cada lugar tem um sistema hídrico Mas acho que o Brasil Está pronto para legalização Devia acontecer hoje Devia estar acontecendo agora Para poder realmente Aproveitar o que nós temos de melhor Isso sem falar Esse aspecto cruel Da proibição Que o Júlio levantou aqui Que é a questão De quem está preso De quem está sofrendo E não só de quem está preso Acho que complementando A fala do Júlio Quem está sem o medicamento Tem pessoas que estão morrendo Tem crianças morrendo De epilepsia Porque não tem acesso Ao medicamento A base de maconha Acho que isso É o Michel Michel Também Nesse ponto Também concordo com o Júlio Eu vejo os traficantes Como vítimas Da proibição Como se fossem Um xadrez Eles são espiões Entendeu? Ali É Isso O maior Tem poder econômico Esse cara Para ele não interessa legalizar Para ele Ele quer manter Esse mercado negro Do jeito que está Esse mercado ilícito Do jeito que está Então Para esse traficante Que não pega na arma Que não está lá na boca Que não está lá na biqueira Para ele não interessa A legalização Entendeu? E esse cara Que não pode ser favorecido Numa eventual legalização Esse cara Que tem que perder O poder econômico dele Porque ele está ganhando dinheiro Em cima do sofrimento Das pessoas Esse cara Geralmente não está preso Esse cara Não A gente não vê ninguém preso Não é daquela Não compõe a nossa Superpopulação carcerária João Eu recebi tua mensagem Lá no telegram Fiquei feliz Para caramba Você escreveu Há dois dias atrás Para a gente Dizendo que estava curado Fiquei muito feliz Hoje é aniversário Do meu pai Meu pai Há 15 anos atrás Estava se recuperando De uma cirurgia No estômago Ele tirou 80% Do estômago Depois de um carcinoma E foi muito sério Ele quase partiu E no tratamento dele Num dado momento Que ele estava Não aguentando mais A quimioterapia Ele chegou para mim E falou assim Emílio Meu médico Perguntou se eu tenho Acesso a cannabis Para poder aguentar a terapia E me pediu um baseado De noite Eu estava chegando Da faculdade Meu velho Chega para mim Pô Emílio Me arruma um baseado Falei Que isso Como que é assim Bem assim E Assim O melhor de tudo Que eu acho que Me dá muita força Nessa luta Meu pai está bem hoje Do meu lado Ele é Além de meu pai Meu sócio No escritório de advocacia Então Hoje além de ser Aniversário dele Também Em 2015 A gente está comemorando 15 anos Que ele se recuperou Do câncer Foi uma braba Que a minha família passou Assim A gente não tinha dinheiro Para tratamento Não tinha Ele mesmo Não tinha condições De largar a advocacia Para poder Para poder se cuidar Eu não estava Não estava formado Ainda estava no segundo ano Da faculdade Então assim Essa questão Sua medicinal É para sempre Você vai ser Usuário medicinal De maconha Daqui para frente Amanhã ou depois Alguém te perturbou Você mostra Estou lá do médico Aqui ó Por que que eu uso Ah mas o médico Não te receitou maconha Aqui as pesquisas Aqui o filme do Rick Simpson Você quer mais o que? Você quer dizer Que eu não posso usar Esse medicamento É isso? Eu tenho que sofrer Eu tenho que me submeter A essa lei cruel Isso mesmo que eu falei Agora para os presos Para as pessoas Que estão morrendo Porque você está dizendo Que é proibido Eu me tratar Eu buscar minha saúde Eu buscar meu bem estar Não Você tem o direito De buscar a melhor forma De se cuidar Então daqui para frente Mesmo curado Se alguém vier te importunar Pode buscar esse argumento Por fim Queria agradecer Ao Unicamp Ao Penses Ao Leipse Ao Lúcio Fernando Toffoli Pelo convite de estar aqui Muito feliz De um evento Só sobre maconha E todas Todas essas lutas Conexas Eu acho muito importante A amiga levantou aqui A questão de só ter uma mulher Na mesa Devia ter uma mesa Acho que só sobre gênero E a questão Da política de drogas Acho que é uma questão É uma fronteira Que a gente tem que avançar Nesse momento do debate E parabenizar a todos A agradecer Pela oportunidade De me expressar Muito obrigado José Henrique Torres Eu tentarei ser bem sucinto E vou unificar as duas respostas As duas respostas As duas perguntas Eu queria contar rapidamente Uma experiência que eu tive Com a Lipe No início da sua implantação No Brasil Eu fui a uma reunião No Rio de Janeiro E ali os agentes americanos Do dia Fizeram alguns depoimentos Dizendo Trabalhei 30 anos No combate às drogas Trabalhei 30 anos Infiltrando Entre os criminosos E prendendo gente Prendi tantas milhares de pessoas Prendi tantos Aprendi tantos milhões de drogas E hoje estou convencido De que a criminalização Tem que acabar Porque eu desperdicei 30 anos da minha vida Nessa luta em glória Aí três ou quatro falaram Aí de repente Alguém levantou Lá Pediu a palavra Pegou o microfone E falou Olha eu fui secretário De segurança Eu fui polícia federal Por 30 anos Falei Ih vai dar confusão Isso aqui E ele falou assim Joguei 30 anos Fora da minha vida Combatendo as drogas Nós temos que acabar Com o tráfico Temos que acabar Com a criminalização Das drogas Aí um outro levantou Também pediu a palavra Um bigodinho fino Um cabelinho bem cortadinho Eu sempre falei Sim é policial militar Aí ele pegou E falou assim Fui comandante Da rota em São Paulo Falei Ih agora vai dar confusão Pois eu joguei 30 anos Fora da minha vida Lutando contra as drogas 30 anos perdidos 30 anos Echugando gelo Nós temos que Descriminalizar O tráfico Temos que descriminalizar As drogas De uma forma geral E eu saí Pouco que aberto Daquela reunião Conhecido de que Realmente o caminho Era esse Os próprios policiais Estavam dizendo isso E estavam sobretudo Dizendo o seguinte Não é o tráfico De drogas Que está acabando Com a sociedade O que está acabando Com a sociedade É a criminalização Das drogas Que gera o tráfico De drogas E todos os problemas Gerados em decorrência Disso Portanto nós temos Que fazer um trabalho Muito intenso E conscientizar as pessoas E conscientizar os agentes Policiais E tal De que não é apenas A descriminalização A descriminalização do artigo 28 Do pote Para os pote Temos que descriminalizar Totalmente A questão das drogas E transferir esse problema Para outro Para outro ambiente Fora do sistema penal Que nós não damos conta De resolver Nós não damos conta De não estamos resolvendo isso E isso me leva A questão do Supremo Tribunal Federal Se o Supremo Tribunal Federal Agora Declarar e inconstitucionar O artigo 28 É evidente Que vai gerar um problema Vai gerar um problema Para o policial Como estabelecer Quem é traficante E quem é usuário O policial passa na rua Tem lá O rapaz fumando maconha Na calçada Você está com um cigarro de maconha Tem outro no bolso Tem Bom Ele é traficante Ou ele é usuário Quando foi descriminalizado Tirada a prisionalização O que aconteceu O policial levava para o delegado O delegado colocava Que era tráfico Principalmente aquilo Porque ele estava Numa zona de tráfico Lógico Se você está com uma maconha Numa zona de tráfico Então ele é um daqueles Traficantes aviõezinhos Que tem um cigarrinho Só na boca No bolso Para disfarçar Que não é traficante Então vai preso E a lei da droga Prevê isso Então é encarcerado Vai para o juiz Um ano depois O juiz fala Não tem prova de tráfico Solta o menino Um ano depois Enfim Vai ter um problema Porque então aumentou O flagrante Por tráfico Aumentou muito Se o 28 Foi declarado inconstitucional Nós vamos ter esse problema Nós vamos ter esse problema Porque o policial Vai ficar nessa dúvida Vai acabar prendendo por tráfico Até Então nós precisamos mudar A mentalidade Nós precisamos mudar A concepção das coisas E um dos caminhos Um dos caminhos sugeridos Eu não estou dizendo que é o ideal Mas nós precisamos refletir sobre isso Um dos caminhos É estabelecer o mínimo Para dizer até X Não se discute É porte para uso pessoal E ponto Para não criar esse problema Então se você tiver com Por exemplo Cinco cigarros de maconha Se a lei disser Até cinco cigarros de maconha É uso pessoal E ponto Não vai ter esse problema Você elimina a possibilidade do tráfico Mas tudo isso Eu estou falando Dentro de um sistema De absoluta irracionalidade Se o sistema descriminalizar tudo Acabou com isso Nós vamos acabar de enfrentar esse problema Nós não vamos ter mais esse problema Não vamos ter que ficar com esse questionamento todo Você entendeu por que é Ah, essa possibilidade Essa tentativa de estabelecer o mínimo É horroroso É horrível É péssimo Mas talvez seja um instrumento de contenção Do sistema incriminador É irracional Mas talvez seja uma forma de conter Nós temos que realmente encontrar umas formas Mas não é o Supremo que vai fixar isso Não é o Supremo Porque o Supremo vai dizer apenas se é inconstitucional ou não Ele não vai poder estabelecer outro Um padrão legislativo para isso Não vai Isso vai voltar para os juízes São os juízes que vão ter que decidir isso Na sua interpretação Através de alguns critérios que vão ser construídos E aí o policial ali Na primeiro momento Vai ter que decidir isso também Então realmente é um problema sério Isso que nós vamos ter que enfrentar Mas de qualquer forma Eu ainda acredito Espero que o Supremo Tribunal Federal Nos cause esse problema Descriminalizando Descriminalizando o artigo 28 Como um primeiro passo Esse é o problema que a gente quer enfrentar Vamos seguir nessa luta E para terminar Eu gostaria também de agradecer muito A minha participação nessa mesa E aquela jovem que se referiu aqui Eu acho que ela tem toda a razão Porque o sistema de criminalização O sistema de criminalização de drogas É a criminalização de pobreza É racista E atinge sobretudo As mulheres atualmente Haja vista O aumento Do aprisionamento de mulheres Que nos últimos 10 anos Aumentou quase 300% Em razão Do chamado Tráfico de drogas Como mula E etc e tal Enfim Realmente São atingidos Os pobres Os negros especialmente E as mulheres De um modo especial E eu Que não sou mulher Que não sou negro E que não faço parte da pobreza O que estou fazendo nessa mesa Bem Talvez a resposta seja Porque eu sou o juiz Sou eu que prendo os pobres Sou eu que prendo os negros Sou eu que prendo as mulheres Talvez eu esteja aqui Para aprender um pouco Com os senhores e com as senhoras Muito obrigado Pela paciência E com as senhoras Eu quero agradecer Quero agradecer A participação De todos Apenas para fechar Tem uma imagem Que eu gostaria de deixar A política proibicionista Funciona mais ou menos Como se nós tivéssemos Uma grande epidemia Aqui para resolver Uma grave Uma questão De saúde pública Uma contaminação Pela qual A gente não está conseguindo Chegar em nenhum Tipo de resultado E portanto Nós vamos matar Todas as pessoas Contaminadas E assim Nós acabamos com a doença Não é? Eu agradeço a todos